Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero ensinar vocês a fazer uma tiara de flores, que nem a Lana Del Reis, usando o clipe dela e tudo mais. Então, você vai precisar de flores, eu gostei dessas assim, ó, são rosinhas, e aqui é de arame, rosas maiores das cores que você quiser, muitas rosinhas e uma tiarinha. Ó, tem que cuidar com a grossura da tiara, essa aqui é uma grossura boa, um dedo, se for mais que isso, fica difícil pra você enrolar as flores, entende? Então, assim, ó, na verdade eu vou ensinar duas formas, se você quiser coroa completa, você compra só desses aqui e torce aqui, ó, eu queria só assim, só que não tinha mais, não tinha mais do que precisava pra minha cabeça, lá na lojinha que eu fui comprar, só torce aqui, ó, e vai sobrar uma ponta pra cada lado, e assim você vai colocando mais um e vai torcendo, vai colocando mais um e vai torcendo até fechar a cabeça. Mas, como não tínhamos todas as flores, né, pra fazer a coroa, vamos fazer uma tiara. A tiara funciona mais ou menos da mesma forma. Você vai pegar aqui, bonitinha a tiara e vai medir mais ou menos quantos ramalhetes de flores você tem, ó, e vai colocando, ó. Vou colocar aqui, passei aqui por trás o arame e vou torcer esse arame. Ó, vai sobrar um arame aqui atrás, tá vendo? Depois que ele sobrar, eu tento dar mais uma torcida aqui, bem, ele fica bem preso. Aí você abre as florzinhas e não aparece, ó, tá vendo? E assim você vai colocando. Vai colocando todas até fazer o arquinho. Eu vou pôr dois tipos de flores. Então, primeiro eu vou pôr essas, beiges, aí depois pelo meio eu vou pôr essas outras aqui. Ó, coloquei todas as, aqueles raminhos de rosinhas e se você quiser, você pode deixar assim. Só enrolar, ele fica bem firme, ó. Mas se você quiser, você pode dar um pingo de cola quente, colar, fazer o acabamento. Você pode, o meu aqui não tinha mais na loja, mas ficava mais legal se colocasse mais aqui, ó, nas laterais. Agora eu vou colocar flores dessas aqui e o cabo dessa é mais difícil de enrolar. Ele quebra, ó, tá vendo? Então eu vou cortar e colar com cola quente. Então eu vou cortar e colar com cola quente. Prontinho, ó. Colei as flores. Esses fios de cola quente saem. Cola quente é uma beleza, gente, pra trabalhar. Aliás, deixa eu desligar a minha aqui antes que esse troço fique vazio. Então, gente, tá aí, tá pronta a nossa coroa de flores e olha como ficou bonita. Cada rolinho desse aqui, dessas ozinhas menores, eu paguei R$1,00. E esse ramalhete inteiro, que veio com cinco flores, eu paguei R$2,50. Aí o arquinho eu paguei R$1,99. A pistola de cola quente eu já tinha em casa. E a cola é super baratinha. Olha que lindo que ficou. Gente, isso aqui é muito legal pra você tirar umas fotos alternativas. Quem começou com essa folia foi a Lana Del Rey num clipe e super pegou a tal das coroas de flores. Todas as fashionistas estão usando pra tirar foto, pra ir em festa fantasia, pra tudo. Eu acho super charmoso. Lógico que eu não vou sair assim na rua. Não, eu acho que eu vou. Mas pra tirar foto fica um charme. Olha. O que que acharam? Gostaram? Se você gostou, dá um curtir aí pra mim, tá? Beijo, tchau.